Olha a propaganda massa que está sendo, todo divulgado. Agora dá a volta. Com certeza, só para conhecer aqui, Copacabana, ali, a galera toda aí. E aqui já está a obra pronta. Rodolfo, Rogério, Bruno. Um dos últimos detalhes para amanhã, aqui na prédio Copacabana. Falta um dia, falta um dia. A gente na maior cidade. Que comece logo isso aqui, que vai ser um chãozaco. Estão sendo esperados aqui mais de 500 mil pessoas. Com certeza. Vai ser massa, muito bom. Olha, a praia é lotada. Vai ser lotada. Vai aí a estrutura do palco, a galera toda. Esse espaço está reservado para os fãs, para os artistas, os convidados. E nós marcaremos presença aqui, o nosso espaço, para não perder o momento desse show que vai ser marcado. E eu aqui também com a galera, a gente vai estar aqui, dedinho, sete horas. Vamos marcar ponto aqui, tentar, montar nossa faixa. Entendeu? E todo mundo aqui vai ver, viu? Vai ser um grande show. Dia 27. Amanhã. Amanhã. Um dia. Aniversário da rainha. 35 anos. Ah é? Ninguém nem falou aniversário da cantora. 35 anos. Junto com a Ombro. 50 anos, hein? E se você não estiver acreditando que a gente está em Copacabana, é só você prestar atenção nessas imagens. Com certeza. Rogério. Inclusive o mar. Um beijo. Um abração. Um abração. Saudade de vocês, hein? Beijo. Tchau. Amanhã a gente grava mais barco. Tchau. Tchau. Outro mão. Outro mão. Outro mão. Uuuuuh. Ok, beijo. Beijo. Beijo.